e fala galera beleza marcos motoca bsb na voz tudo bem com vocês mano vamos trocar ideazinha rápida sobre a questão do do lock and down na cidade de vocês aí quem tá assistindo o vídeo aí foi de outra cidade é já clica no likezão aí para faltar no seu canal e comenta agora aí sua cidade e o que que mudou mano eu vou falar um pouquinho aqui de brasília o que que mudou aqui nas entregas depois que começou essa parada aí é o que que rola mano a demanda de uma aumentada porque muita gente não consegue mais sair né porque a maioria dos restaurantes que as pessoas iam para comer só tá então no no dele não pode comer lá então a pessoa em vez de ir para retirar ela vai e faz o pedido por bom levar então de alguma forma a demanda aumentou essa questão do score eu não consigo falar se meu score subiu porque esses dias melhorou a questão do do extrato final né um exemplo assim você faz igual ontem eu fiz se não me engano 13 corridas mas aí o extrato tava dando 180 reais a média de 13 corridas para que todo mundo que sabe que roda no ipod é 120 a 135 reais essa é a média média 13 corrida né então eu não sei se pode ser o score continue baixo mas aumentou a demanda ou pode ser que o score subiu e a forma com que eles estão pagando agora mudou né ainda não dá para saber depois só para saber se o score de uma alavancada só depois de uma semana rodando diretão aí dá para saber se o score de uma alavancada vamos torcer que sim né que tenha dado uma subida na melhorada porque já girou o mês já fechou o mês de janeiro aí só tava passando o mês de janeiro lá naqueles estratos em lá as avaliações aí fechou agora o mês de fevereiro então eu creio que já girou o mês então toda vez que gira o mês você tem uma chance de dependendo do que você fez do score dá uma alavancada né vamos torcer que sim entendeu que tem que tenha dado bom agora o ruim junto com com isso é vem os problemas né porque a realidade muda igual os restaurantes antes tinha trabalhava de uma forma e agora quando vai fugir resolveu lançar uma promoção ontem estilo aquelas promoção das antigas que ele dava tipo é lanche de um real pra alguma pessoa não importar se fosse o primeiro pedido e veio antes fazia muito isso aí deu uma parada e ontem voltou aqui em brasília pelo menos aqui em brasília veio na sua cidade e se se voltou aqui em brasília voltou ontem tomara que continue porque isso eu lembro que rolava muito antes e junto com essas promoção de um real ele sempre lança promoção então fica top demais e faz muita corrida só que como eu tinha até esqueci quando você chega no lugar mano tem uns 20 30 boa e lá espera no pedido tem um restaurante que já se prepara faz um cardápio apenas com só item na promoção então não vai ter várias coisas não fica assim fica mais simples para o cara montar então às vezes o cara chega já tá lá montadinho bonitinho entendeu então o restaurante que o cara da sorte o restaurante que se prepara antes é só alegria rapaziada então esse vídeo é isso aí rapaziada é só pra você deixar seu comentário não em sua cidade e o que mudou o que que mudou e no lockdown aqui em brasília mudou que aumentou eu faço assim na eva aumentou as corridas e o extrato no valor final né você faz menos corridas por um valor maior isso que eu senti que deu uma aumentada aqui ou então vou escolher aí no decorrer da semana vou passar mais e dizer e ver se foi realmente o score ou se foi a demanda né então rapaziada muito obrigado a todos que curtir o vídeo até aqui fique com deus e até o próximo vídeo